Olá mais bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui de volta para mais um vídeo, faz tempo que eu acho que eu não apareço aqui, né? Eu me mudei, o cenário vai mudar aqui ainda, tem umas coisinhas aqui pra colocar aqui, pra ficar bonitinho, né? Mas enfim, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre uma notícia sobre Baldur's Gate, porque estão ameaçando mais ou menos algumas pessoas que trabalham ali dentro de Baldur's Gate e isso vai meio que virar uma feature por causa disso, o que acontece? A gente vai comentar sobre isso rapidão, então deixa o like, se inscreva aí no canal, clica aí na descrição pra você participar, concorrer àquele Playstation 5 barabão aí, bonitão, e vem comigo pro vídeo, meus bonitos! Então, o que que tá rolando, basicamente? O Baldur's Gate, ele tem um pequeno problema se você utiliza mods, se você utilizou mods em algum momento aí, você provavelmente sentiu esse problema, o que que acontece? Qualquer atualização que chega, hotfix às vezes, ou atualização, simplesmente quebra alguns mods, isso é bem ruim, então você tem que, tipo, atualizar o jogo, quebrou o mod, aí você tem que esperar o modder ali atualizar, né? E isso começou a gerar algumas frustrações dessa galera, a galera começou não só a reclamar e às vezes até atacar alguns modders, como também a própria equipe ali de Baldur's Gate, né? Algumas pessoas que trabalham até no suporte de Baldur's Gate, ali eles começaram ali a ser, tipo, atacados mesmo, a galera ameaçando e tal, ao invés de pessoas que não sabem conversar, né? A galera meio maluca que existe. E o Dawes, né, que trabalha ali, ele falou, né, que o Baldur's Gate é um negócio que superou muitas expectativas em questões de jogadores, né? Mas que eles estão tomando tempo pra poder ajeitar algumas coisas que eles não previam, e um desses ajustes é o fato de que vamos ter no futuro sim suporte a mods, e cara, essa aqui é uma grande notícia aí, e ela melhora ainda, tá? Mas eles falam assim, ó, estamos conversando, né, com mais profundidade como será o nosso suporte a mods oficial em breve. Estamos trabalhando nisso desde o lançamento, como sempre discutimos isso à nossa maneira com a nossa comunidade. Ameaças e toxicidade contra os nossos desenvolvedores e equipes de comunidade só prejudicam a conversa, por favor, pare com isso, né? E comentando aqui sobre isso que tá rolando. Esse é um jogo que passou de 2 milhões de jogadores para mais de 10 milhões de jogadores no espaço curto, então o Baldur's Gate teve mais de 10 milhões de jogadores aí, tá? Ele acabou revelando esse número aí. Por isso é natural que a conversa se torne mais turva e complexa, mas manteremos aí o mesmo nível de diálogo, precisamos que as pessoas compreendam que essas conversas levam tempo. Não conseguiremos fazer isso sem as equipes ali de comunidades dedicadas que trabalham para desemaranhar a teia de ruídos no qual possamos trabalhar com o benefício de todos. Se você realmente quer saber as coisas do jogo, por favor, não destrua as pessoas que nos conectam. Então, né, avisando aí pra galera que fica atacando e apressando, né, essa galera, né, porque uma hora vai vir, já tá em planejamento, vir isso daí. Coisas que levam tempo, precisa ser pensado, é algo que não foi pensado no desenvolvimento do jogo. Diferente de uma Bethesda que já planeja lançamento de mods desde o início, eu acredito que a Laria não planejou isso desde o início. Embora, né, a gente tenha suporte a mods lá no Divinity 2, onde ela também desenvolveu. Mas pode ser que ela não pensou nisso a longo prazo, né, porque o Baldur's Gate 3 é um projeto muito grande, né, e ela tá meio que pensando nisso daí agora. Ele falou aqui também que 90.9% da nossa comunidade são melhores, e é por causa deles, felizmente, que a minha equipe comunitária, né, a gerenciamento de comunidade persevera. Mas supõe que é inevitável quando se tem uma grande cidade, alguns ovos podres, alguns ovos estragados iniciam o incêndio, né, falando dessa galera aí que atacou. Então, até então, o Baldur's Gate 3 não tinha suporte a mods. Não fique bravo com autores de mods, com a equipe de suporte, comunidade dos desenvolvedores. Nosso foco é corrigir o jogo enquanto trabalhamos para mods no futuro. E tendo que isso é frustrante, então, né, o que nós precisamos fazer é concentrar nesse futuro. Na próxima semana teremos uma discussão com a comunidade e tal, né, então, pra terminar, ele já tá ali meio que trabalhando nisso, né, e tentando ali se conectar com a comunidade pra poder lançar aí os mods, tá. E isso é muito interessante porque ainda tem um ponto mais legal ainda em relação a esses mods aí, né. O VerifK que ele trabalha também ali, acho que ele é gerente de comunidade, enfim, né, ele falou que geralmente não fala, né, mas estamos fazendo uma exceção. Nós estamos trabalhando em um robusto, multiplataforma, né, cross-platform, planejamento para suporte de mods pra ser lançado ainda esse ano. Deve ser lá pro final do ano, mas ainda esse ano. Nós amamos a nossa equipe de mod e nós queremos dar suporte pra eles, ele tá chegando. Então, além da gente ter um suporte oficial agora de mods vindo pro Baldur's Gate 3, caras, é excelente o fato de que a gente vai ter esse suporte vindo também para os consoles. Então, a galera do Xbox e Playstation também vão receber suporte a mods, cara. Isso é fenomenal, se eu não me engano, acho que o Skyrim faz isso, né, porque eu só jogo Skyrim no PC, cara. Então, eu acho que o Skyrim também dá suporte a mods pra galera. Então, a gente vai ter suporte a mods oficial vindo agora pela Laring Studio no futuro, né. Embora tenha tendo essas pessoas malucas aí que ficam atacando desenvolvedores, que não faz o menor sentido por causa de um jogo, por causa de mods. Mas agora a gente vai ter um suporte aí oficial, né. E isso pra mim é excelente porque isso aqui serve como uma forma de a galera voltar a jogar o game, né. A galera que já terminou, já zerou o que tinha que fazer, né. E até induzir talvez mais pessoas a entrarem pra jogar o Baldur's Gate 3, né. O que é muito bom. O Baldur's Gate já tem alguns mods não oficiais que são muito legais, que funcionam de certa forma. Tem uns que eu tenho problemas pra instalar, mas tem. E aí talvez pra ser que esses mods já venham ali no lançamento, né. Sejam mods, por exemplo, que eu acho que você podia jogar com várias raças que tinha no jogo, mano. Era muito legal isso, né. Você pode jogar com qualquer raça que literalmente que existe no jogo, você pode pegar. Ou, claro, aqueles mods que adicionam mais classes, mais habilidades, mais magias, com sistemas ali. Então eu acho que uns sistemas de D&D e tal, que eles também adicionam, os mods vão lá e adicionam. Dá uma gama totalmente nova de gameplay pro jogo. E tem um mod que eu tentei aí, um tempo atrás, tá lá com uns amigos meus, que eu não consegui efetivamente fazer funcionar. Eu acho que eles já conseguiram, que é de você conseguir jogar com mais de 4 pessoas. Se isso aqui vier na versão oficial de Baldur's Gate 3, maluco, vai ser muito bom. Pô, jogar com 8 pessoas é maravilhoso. 10, acho que dá até 16, se eu não me engano. Buga o negócio todo. Fica fácil, mas é divertido, porque você vai poder jogar com mais pessoas. Imagina você poder fazer isso agora, jogar com mais de 8 pessoas num Playstation, que não tinha nada disso de mod dispensado pra ele. É, sem dúvidas, algo muito legal, tá. Entretanto, isso vai demorar algum tempo, como eles falaram. Leva alguns meses. É um processo lento, né. É um processo que não tava bem planejado, principalmente, acho que, pros consoles. Mas agora a gente vai ter investimento, né. Visto que o jogo bateu ali mais de 10 milhões de jogadores. Porque a gente teve uma venda mais de 10 milhões. Um número muito bom pro Baldur's Gate, o jogo que era nichado. Então eles estão investindo nisso agora pra trazer mais suporte. Mais longevidade que o jogo já tinha, né. Porque o Baldur's Gate é um jogo com fator replay incrível. E você vai ter aí muito mais longevidade vindo pro jogo. Que eu acho que é um negócio aí fenomenal, né. Então, se você já parou de jogar Baldur's, né, se você já zerou, espere aí os próximos meses. Que eu acho que com certeza vai valer a pena dar aquela revisitada, aquela modificada. Colocar umas classes malucas ali, né. Tudo bem que no PC a galera já consegue meio que fazer isso, né. Mas a galera do console agora vai conseguir fazer. E com suporte oficial, né. As coisas devem funcionar muito melhor. Muito mais prático de instalar, né, provavelmente. Pelo menos no Divinity. Faz um tempinho que eu joguei, mas quando eu instalei os mods no Divinity. Eu acho que pela Steam mesmo tu fazia isso. Então, tipo, é muito facinho. Provavelmente vai ter uma hub ou alguma coisa muito mais prático de se fazer. Mas esse é um bom futuro aí de Baldur's Gate, cara. Uma ótima adição, né. Apesar que essa galera ali, né, está ameaçando modders. É, pessoas do desenvolvimento que eu acho um absurdo. Né, a gente tem essa boa notícia vindo aí. Pra adição aí de novas ferramentas no Baldur's Gate. Mas basicamente é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um beijo. Fico aqui por aqui. Até a próxima aí. Tchau, tchau.